Feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa. É colgado, hein? Isso que é quarta, imagina a sexta. Sexta básica em Florianópolis subiu. E um dos itens que teve aumento foi ela, a banana. Queridinha por muitos, né? Pra doces, pra fruta, comer com outras frutas, a banana está mais cara e a repórter Angélica Baraschini e o cinegrafista Marni Menezes foram juntos atrás de dicas que ajudam na durabilidade da fruta. Olha só. Os manezinhos que se preparem, porque o preço da sexta básica na capital aumentou. De acordo com o Diese, Florianópolis é a terceira capital com a sexta básica mais cara, no valor de R$ 791,21. São Paulo é a primeira, seguida do Rio de Janeiro. Entre os itens que aumentaram, a queridinha dos brasileiros e preferida dos tenistas. A banana teve um acréscimo no preço de 2,98%. Com o preço da banana mais caro, quanto mais ela durar, melhor. E se eu contar pra vocês que existem maneiras de conservá-las por mais tempo? É isso que nós vamos mostrar agora. Além de dicas importantes para aumentar a durabilidade da amarelinha na sua casa. Bora conferir? A gente começa já pelo processo de aquisição das bananas. Então, no momento que estiver realizando a compra no supermercado, sempre optar por bananas que estejam levemente esverdeadas. O que a gente vai deixar pra fazer o processo de mais maturação, de amadurecimento em casa. Quando chega em casa, a primeira coisa que tem que fazer é tirar a banana do cacho e deixar ela com o cabinho. É bem interessante, bem importante que fique esse cabinho. Não dá de tirar o cabinho da banana e também deixar ela exposta, porque senão ela vai escurecer. Uma dica bem legal é colocar ela na geladeira. Isso conserva e aumenta bastante o tempo de validade dela. Então, você pode utilizar um tapaué de vidro, forrar ele com papel toalha, colocar as bananas ali dentro, finalizar, fechar ele com papel toalha, colocar a tampa e deixar em geladeira. Geralmente, ela dura uma semana se a gente realizar esse processo. É importante também que a gente não deixe a banana em contato com outras frutas que produzem bastante gás etileno, como, por exemplo, maçã, abacate, porque se elas ficam encostadas, elas vão amadurecer juntas e a banana vai estragar com mais facilidade. Quando a banana estiver ficando bem madurinha, o ideal é que você congele ela mesmo pra utilizar em smoothies, vitaminas, dentro de iogurte ou até fazer sorvete de banana caseiro em casa. E quando a gente fala de banana, há inúmeras teorias sobre ela, mitos e verdades. Então, banana no cacho dura menos? Banana no cacho dura menos. O ideal é tirar a banana do cacho e deixar ela só com o cabinho. Se quiser, ainda pode passar um plástico filme ali no cabinho, que ela vai durar mais ainda. Banana no papel laminado amadurece mais rápido? Na verdade, ela prolonga o tempo de amadurecimento, tá? Então, a banana vai amadurecer depois se a gente também colocar papel laminado em torno do cabinho, ou mesmo no cacho de banana. Banana emagrece? O que emagrece vai ser todo o contexto alimentar, né? Não necessariamente um alimento específico ou um alimento em si. Mas ela pode estar auxiliando, sim, no processo de emagrecimento. Rica em fibras, vitaminas e minerais, além de ser fonte de carboidrato, a banana é uma boa opção para se ter em casa. Só seguir as dicas e se deliciar. Tá aí grandes dicas, hein? Sobre banana. E vamos...